A mamata acabou. Será? Por alguma razão, Bolsonaro se elegeu com a bandeira do combate à corrupção. Ele mesmo. Daval do açaí, das rachadinhas, notas frias, funcionários fantasmas. Pessoal, depois de tudo que enfrentamos com mensalão, petrolão, lava jato, entre tantos esquemas de corrupção, tantas operações que foram feitas, algumas pessoas poderiam até achar que a corrupção acabou ou está diminuindo. Mas, infelizmente, isso não poderia ser mais distante da realidade. Ao que tudo indica, nós estamos diante daquele que pode ser o maior esquema de corrupção dos últimos tempos, só que mais sofisticado, institucionalizado e caro. E vamos sempre lembrar, quando a gente fala de corrupção, quem paga o preço, quem paga a conta, é o povo brasileiro. Vamos fazer um paralelo com o mensalão, em que, de acordo com as denúncias, parlamentares recebiam 30 mil reais por mês para votar junto com os interesses do governo. Pois bem, o que acontece hoje é que uma parte do orçamento público, que deveria ir para a saúde, estradas, educação, tudo o que mais importa para o nosso desenvolvimento econômico e social, está sendo desviada para a compra de apoio de parlamentares. Por baixo, o custo desse tomalada cá é de 3 bilhões de reais. Como é que funciona? São pedaços do nosso orçamento, fatias, que a gente chama de emendas parlamentares, que são distribuídas pelo relator do orçamento para favorecer quem apoia, quem vota junto com o governo. E aí vocês poderiam pensar, Ah, mas esse dinheiro vai lá para a base do parlamentar. Então tem uma distorção aí na distribuição, mas é válido. Não é bem assim. Para além da distorção que isso gera, de dinheiro que poderia ir para a educação, por exemplo, para a primeira infância, e que acaba indo para você comprar um trator, que nem sempre é o que aquele município mais precisa, tem muito indício de corrupção da pesada acontecendo. A notícia de sobrepreço, ou seja, tratores que custam quase 3 vezes mais do que o valor de mercado. Então, minha gente, estamos de volta ao velho tomalada cá. Esse é o governo que mais destina emendas para o Congresso Nacional, da nossa vida democrática recente. O valor chega a ser 4 vezes maior do que no governo Temer. A metodologia pode até ser diferente, mas a finalidade, ela é a mesma. E nós precisamos levantar essa discussão, nós precisamos dar uma resposta a isso. Para ser sincera, para bem, eu nunca fui chamada para esse tipo de conversa. Mas está saindo uma série de reportagens muito bacanas no Estadão, que vem se aprofundando cada vez mais sobre essa temática de como está funcionando o tomalada cá sobre o governo Bolsonaro. Então, quem quiser saber mais, vou deixar alguns links aqui. O que eu estou querendo trazer com esse vídeo, é que a gente não pode baixar a guarda no que diz respeito ao combate à corrupção. Sendo muito sincera, eu nunca achei que Bolsonaro fosse de verdade defender o combate à corrupção. Bem, ele teve uma atuação corrupta ao longo de 30 anos. Por que seria diferente no governo? Agora, o que eu acho importante a gente trazer é que não é só a velha corrupção de sempre. Vou trazer um exemplo que é dos mais tristes e criminosos desse governo. Muitos de nós poderíamos olhar para aquela fala negacionista, contra a ciência, contra a vacina, etc. e tal, e achar que era uma junção, sabe, de maluquice, com uma ideologia rasa e coisa de lunático. E aí a gente descobriu com a CPI da Covid que não. Essa cortina de fumaça toda servia para encobrir um esquema enorme de corrupção, em que algumas vacinas não eram negociadas para que membros do governo pudessem lucrar de forma corrupta com a compra de vacinas específicas. Um outro exemplo, pessoal, que é bem pouco discutido, na verdade, é o que significou a gente ter um ministro do meio ambiente, como o Ricardo Salles, que negava o aquecimento global, que tinha ações que prejudicavam a proteção do meio ambiente, e aí, de repente, nós descobrimos que há indícios fortíssimos e acusações de que ele estava envolvido com a exportação ilegal de madeira. É o mesmo exemplo da vacina. É a ilustração de um governo que se diz contra a corrupção, mas que está lá financiando uma lei de improbidade administrativa, financiando e apoiando o enfraquecimento do Ministério Público. Então, temos que ficar atentos. Infelizmente, a corrupção não foi embora, ela ficou só mais sofisticada, mais institucionalizada, mais profunda, mais cara para o povo brasileiro. E esse vai ser mais um legado do governo Bolsonaro quando, se Deus quiser, foi embora desse... Tá. Ficou ótimo esse... Que quando, se Deus quiser, estiver bem longe do poder no nosso país, nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos receber um país em que o aparato de combate à corrupção está ainda mais enfraquecido. Eu sempre tive pra mim que corrupção mata. Na hora que a corrupção tira dinheiro do medicamento que está no SUS, tira dinheiro do material didático, da valorização dos professores, ela vai matando as pessoas, seja diretamente ou na hora que aniquilam um sonho, que nos proíbe de ser um país desenvolvido, com oportunidades iguais. Mas acho que nunca foi tão claro como foi nessa pandemia. A corrupção do Ministério do Meio Ambiente mata o nosso futuro, porque é isso que acontece quando a gente tem taxas tão altas de queimadas na nossa floresta amazônica. A corrupção na compra de vacinas afasta a única solução que a gente tem pra essa pandemia, que é a vacina, e permite que o Brasil tenha, como já mostraram vários cientistas, centenas de milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas. Então é isso que é a corrupção. A corrupção é uma das responsáveis para o nosso país tardar tanto para ser aquilo que todos nós merecemos. Um país justo, com oportunidades iguais, em que as pessoas podem sonhar, trabalhar, ser felizes, realizando todos os seus potenciais. Mais do que nunca, nós precisamos de mudanças estruturais. Como um guia muito importante, eu recomendo que todos vocês também conheçam as 70 medidas contra a corrupção da ONG Transparência Internacional. Mas eu queria chamar a atenção para um outro ponto. Tão importante quanto a eleição do Presidente da República, é a eleição do Congresso que vai estar lá, sabe? Seja para fazer pressão, fiscalizar, ou ser parte desse tomalada cá que a gente tem hoje. Então, deixo esse recado. Nós precisamos eleger deputados federais e senadores comprometidos, não só na fala, no discurso, mas na prática, do dia a dia, com o combate à corrupção. Eu imagino que quem chegou até o final do vídeo vai estar um pouco desanimado. Eu fico, às vezes, quando eu me deparo com esses dados e com esse retrocesso enorme. Mas quer saber? O nosso Brasil é muito maior do que isso. E é por isso que nós precisamos falar sobre o que está acontecendo, dar visibilidade, expor, para que os responsáveis possam ser punidos. Para que a gente possa aprender e entender o quanto que o nosso voto realmente importa e realmente faz a diferença. É isso, minha gente. Vamos embora. Um abraço e até mais.